Música Valeu pessoal A gente tá precisando de baixista Esse espaço está vago Fale conosco Precisando de emprego? Fale conosco A gente não paga nada, mas vai ser uma coisa muito honrosa É, eu sou estendapeiro também, né gente? Também conto piada Oi? Ó, seguinte Vou contar uma piada aqui enquanto o torneio tá arrumando a batera lá Vocês conhecem a piada do Bêbado que você tava passando em frente à igreja pentecostal? Era o seguinte O Bêbado tava passando e tava naquele fervor dentro da igreja pentecostal lá com não sei o que Aí o Bêbado chegou e perguntou lá pro diácono que tava na porta Que que é isso aí, irmão? Que que é isso aí? É que Deus tá operando, irmão Deve tá sendo sem anestesia Então tá aí, né? Muito boa Vamos lá Não tem gol, sonha, né? Tudo bom Fica no sul de frente Não é mais o louque Mas é que possa até rica Se raiando Vai amizando a luta Não sei, estou sonhando, é tudo complicado, isso tudo está indo